Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão, dando aquela moralzinha? Pô, se inscreve aí, não custa nada, é de graça, e você ainda me ajuda aí, beleza? Dá seu moral, dá seu like, compartilha com os amigos, quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Fala Rob Mara Automóvel, estado-intendente Magalhães, 1185, na Vila Boqueira, então dá uma ligadinha, 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, marca, vai lá, toma um cafezinho, vai lá conhecer o ferrão de automóvel da Rob Mara, é cada carro espetacular por aquele precinho, beleza? Galera, olha, mais uma polêmica aí envolvendo o Fluminense, e o Fluminense está anunciando a negociação para contratar o atacante Clemson, que joga no Varen Nagasaki, na segunda divisão do futebol japonês, jogador que já passou pelo Corinthians, passou pelo Cuiabá, passou pelo Bahia, e é um atacante que chegaria ali para disputar a posição com o Keno, joga pelas pontas, joga bem aberto, e o Fluminense está carente de mais um jogador nessa posição, e ele chegaria agora nessa janela que vai abrir no começo do mês agora de julho. Mas o que acontece? Bastou a notícia vazar de que o Fluminense quer contratar o Clemson para imediatamente os torcedores do Flusão criarem a hashtag Clemson não, que bombou na internet, se tornou de umas hashtags mais vistas no dia do anúncio aí do interesse tricolor para contratar o atacante. Por quê? O Clemson, em 2021, foi acusado por uma jovem de 22 anos lá em Cuiabá de ter agredido ela num motel em Cuiabá, juntamente com mais dois amigos e outras duas mulheres. O jogador foi sumariamente, após essa acusação, demitido do Cuiabá, onde ele estava emprestado pelo Bahia, foi também punido pelo Bahia, teve seu contrato rescindido e foi embora para o Japão. E lá do Japão, ele acompanhou seus advogados aqui, acompanhando o julgamento dele em relação a essa acusação de agressão. E o que aconteceu? A juíza, tem até o nome da juíza aqui, deixa eu botar aqui, a juíza Nery. A juíza Maria Rose, lá de Cuiabá, absorveu o Clemson por falta de provas. A juíza disse que foram inconsistentes as acusações e que ocorreram divergências, né? Divergências entre as versões diferentes dadas pelos envolvidos no caso. Apesar de ter sido inocentado pela juíza, o Clemson está sendo condenado, né? E pela torcida Tricolor, que lançou a hashtag Clemson não e que está aí bombando na internet. Olha, se você for ver as opiniões dos torcedores, foi julgado e condenado e cancelado aí. A torcida Tricolor não quer esse jogador de forma nenhuma, né? Que foi acusado de ter agredido a jovem, apesar de ter sido inocentado pela justiça. A torcida não quer ele de jeito nenhum. E vale a gente lembrar recentemente o caso do técnico Cuca, né? Que foi contratado pelo Corinthians. O Cuca que, em 1986, foi acusado de participar de um estupro coletivo com mais dois jogadores do Grêmio, fora do país e acabou que chegou no Corinthians e a torcida corintiana também levantou a hashtag fora Cuca, Cuca não e o Cuca acabou sendo demitido do Corinthians e está aí pensando se vai voltar ou não a sua carreira de treinador. Ficou abaladíssimo com isso. O Atlético Paranaense pensa até em contratá-lo, mas com certeza vai sofrer também muita pressão da torcida, principalmente da torcida feminina. É isso aí, galera. O que você acha? Você acha que a galera está certa aí de levantar a hashtag Cleissonão? Você acha que o cara foi acusado e mesmo inocentado tem que pagar por isso? Você sabe, sei lá, não tem que julgar. Eu não estou aqui julgando ninguém. Mas o que eu gostaria de saber é a sua opinião sobre essa questão. Valeu? Dá seu like aí, participa e comenta aí. Quero muito saber a sua opinião. Fui! Deu!